Gente, seis filhotes de cachorros foram abandonados por um homem na Vila Rabelo, em Sobradinho 2. Olha que coisinhas pequenininhas. Câmeras de segurança registraram esse momento que o homem desce do carro segurando uma caixa com os cachorros e simplesmente deixa num cantinho ali da parede em frente a uma residência. Em seguida, ele entra no carro e sai, vai embora. Uma protetora de animais que mora próximo ao local resgatou os bichinhos, está cuidando deles temporariamente até conseguir a adoção para cada um. Os interessados em adotar os animais podem entrar em contato com ela. A Celina, o telefone é 99416 1266. Fica mais fácil assim, né? 99416 1266. A gente está acompanhando imagens aí do momento que esse homem deixa essa caixa. A gente lembra que vai ter uma secretaria especial, a gente falou aqui no DF no Ar, só para tratar de maus tratos animais. Era uma subsecretaria, agora é uma secretaria, justamente para cuidar de casos assim. Isso é crime, isso dá cadeia. Apesar das pessoas não irem tão presas, não ficarem presas, a lei existe, ela é rigorosa, pode pegar até cinco anos de prisão. Então é importante ficar atento, porque se tem vida, importa. Todas as vidas importam. São seres que têm emoção, sentimento, coração, não é isso? A gente que cria pet em casa sabe a inteligência desses animais, como eles se apegam a gente e como eles são vulneráveis. Muitos deles não conseguem se virar sozinhos. Se você não botar comida, não colocar água, ele não tem como se virar se estiver preso. Então, pegar essa quantidade de cachorro e colocar assim... Você pode, inclusive, fazer denúncia, tá? A partir dessa imagem aí, você pode ligar para a delegacia e fazer denúncia para que essa pessoa seja responsabilizada pelo crime de abandonar os animais no meio da rua. É só ligar a 190, não precisa deixar o seu nome, a ligação pode ser anônimo. Mas se você ligar para a Celina, você pode chegar a ter um bichinho desse lindo em casa para receber o seu amor e compensar tudo isso.